Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Começa neste momento a cerimônia de anúncio da autorização para que novos terminais portuários privados comecem a operar no país. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia. Acompanhe. Dando início a esta cerimônia, nós ouviremos a apresentação do ministro-chefe da Secretaria de Portos, Leônidas Cristiano. Bom dia a todos. Quero saudar a presidenta Dilma Rousseff, saudar o vice-presidente Michel Temer. Saudar a ministra Gleisi Hoffmann, saudar os senhores parlamentares aqui presentes, saudar os ministros aqui presentes, meus colegas ministros, saudar os companheiros da ATAQ, saudar os companheiros da Secretaria de Portos da Presidência da República, saudar os empresários, a imprensa, minha senhora, minhas senhoras e meus senhores. No dia 6 de dezembro de 2012, depois de mais de um ano de intensas discussões sobre as reformas necessárias no setor portuário brasileiro, anunciamos um conjunto de medidas que permitirão, a partir de uma forte atração de investimentos, a rápida expansão da nossa capacidade de movimentação de cargas e passageiros, além do aprimoramento da eficiência portuária, reduzindo custos e melhorando a competitividade. A partir do anúncio da então medida provisória 595, vários foram os debates que a sociedade, por meio do Congresso Nacional, até que culminamos com a sanção pela presidenta Dilma da Lei 12.815 de 2013, no dia 5 de junho e mais recentemente, na última sexta-feira, com o regulamento desta lei que é o Decreto 8033 de 2013. Durante todo esse período, nós da CEP, da ANTAC e da Casa Civil, trabalhamos de forma incessante na análise das demandas por novas áreas para empreendimentos portuários, o que nos permite, nesta ocasião, anunciar publicamente um conjunto de 50 manifestações de interesse em instalações portuárias fora do porto organizado. Ao todo, até agora, foram recebidos, pela ANTAC, senhora presidenta, 127 solicitações para terminais portuários fora dos portos organizados. Desses, 50 já atendem os requisitos de comprovação do direito de uso e fruição da área e o memorial descritivo das instalações, conforme descritos no Decreto 8033 de 2013. São essas 50 solicitações que compõem este primeiro anúncio. Depois dessa publicação, prosseguiremos com a análise das demais solicitações, assim como de outros projetos que venham a ser apresentados, levando sempre em consideração os estudos de viabilidade, tanto do ponto de vista da localização, quanto da adequação às diretrizes do planejamento e das políticas do setor portuário. Em paralelo, estamos trabalhando nos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental de 159 áreas para arrendamentos e concessões nos portos organizados, dentro dos portos organizados. Também anunciaremos, em breve, medidas para aprimorar a gestão dos portos públicos brasileiros, aumentando sua competitividade e atraindo ainda mais os investimentos para a sua expansão e aumento da eficiência. Em 2012, os portos brasileiros registraram a movimentação de 904 milhões de toneladas. De acordo com as projeções demonstradas pelo Plano Nacional de Logística Portuária, PNLP, estima-se que essa movimentação alcançará, em 2030, mais de 2 bilhões de toneladas de mercadorias. Os investimentos em terminais privados fora do porto organizado, somados aos investimentos que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, e aos investimentos em arrendamento e concessões portuárias, são o suporte indispensável ao atendimento desse crescimento. Estamos avançando. Esse anúncio, tornado público hoje, representa mais um passo imperioso para a viabilização desse projeto e o aprimoramento do sistema portuário nacional. Feito esse preâmbulo, apresentaremos agora o conjunto das 50 instalações portuárias fora dos portos organizados, que compõem este primeiro anúncio, de acordo com a nova legislação portuária brasileira. O novo marco do setor portuário foi iniciado com o lançamento da medida provisória no dia 6 de dezembro de 2012. No dia 16 de maio de 2013, a aprovação pelo Congresso Nacional. Está aqui o senador Eduardo Braga, que foi o nosso relator e fez um trabalho extraordinário e brilhante. No dia 5 de maio de 2013, a sanção pela presidenta Dilma da Lei 12.815, que é o novo marco regulatório. No dia 28 de junho de 2013, a publicação do decreto que regulamenta a lei, o decreto 8033. E hoje, dia 3 de julho, a publicação do primeiro anúncio público desses novos terminais privados. Os resultados imediatos do novo marco, remoção dos entraves do setor. Nós queremos mais investimento, um aumento de investimentos e aumento da capacidade para movimentar as nossas cargas. Como também mais concorrência, isso é muito importante, mais concorrência, mais eficiência e menor custo logístico. Era esse o mote da medida provisória e da lei desse novo marco. Maior concorrência, mais eficiência e menor custo logístico. Isso foi uma determinação de encaminhamento da nossa presidenta Dilma. Outro ponto importante é a transparência e isonomia. Nós queremos que todos possam participar desses anúncios. Anteriormente, era uma coisa muito restrita ao empresário e a ANTAC. Agora não, todos poderão participar desses anúncios e poder requisitar um terminal de uso privado para, repito, aumentar a eficiência, aumentar o volume de carga e cada vez mais os nossos produtos possam ser mais competitivos no mercado internacional. E hoje, a abertura do anúncio, no dia 5 de agosto, o recebimento dessas propostas, que agora nós anunciamos, e no dia 21 de setembro, senhora presidenta, nós poderemos já anunciar a emissão de novas autorizações. São, como eu já falei no meu discurso, 50 terminais de uso privado que nós estamos lançando agora. Com um investimento privado de 11 bilhões de reais. É um valor significativo para o nosso desempenho. O desempenho do sistema portuário e do Brasil, é claro. A maioria do investimento no Norte e Nordeste. A senadora Cátia Abreu sabe da importância desses investimentos no Norte e Nordeste, no sentido de essa carga subir, essa carga ser movimentada no Norte e no Nordeste do país, desafogando, evidentemente, os portos do Sudeste, como o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá. Como nós vamos aumentar o volume de produção, principalmente de grãos e minérios, o governo está direcionando os investimentos, tanto dos portos, como também dos projetos de rodovias e ferrovias. A expansão de capacidade prevista com esses 50 terminais de uso privado. 105 milhões de toneladas por ano. Isso é um Porto de Santos novo, presidente. O Porto de Santos movimentou, no ano passado, 104 milhões de toneladas. E se a gente conseguir esses investimentos, e vamos conseguir, nós teremos um aumento de capacidade de 105 milhões de reais. É um número muito importante para o nosso país. dos quais, 89 milhões de granel sólido, principalmente grãos e minério, granel líquido, principalmente combustíveis para a região Norte, e 5,6 milhões de toneladas por ano de contêineres e carga geral. Nós estatificamos aí, nas regiões, na região Norte, 27 empreendimentos, com investimento de 1,8 bilhão de reais. Eu vou estatificar aqui, para o senador ficar satisfeito. No Amazonas, 7 empreendimentos. No Pará, 12 empreendimentos. No Amapá, 1 empreendimento. Em Rondônia, 6 empreendimentos. E no Acre, 1 empreendimento. Região Nordeste, 3 empreendimentos, com investimento de 4,5 bilhões de reais. Todos os três investimentos, na Bahia. Na região Centro-Oeste, 3 empreendimentos, 43 milhões de reais. Um no Mato Grosso do Sul e dois em Goiás. Isso são terminais de transbordo de carga. O senador Eduardo também conhece muito bem. Porque, às vezes, você pode perguntar, e onde é que tem mar no Centro-Oeste? Mas são nas hidrovias desta região. Região Sudeste, 12 empreendimentos, com um investimento de 4,6 bilhões de reais, dos quais 4 em São Paulo, 7 no Rio de Janeiro e 1 no Espírito Santo. Na região Sul, 5 empreendimentos, com investimento de 150 milhões de reais, dos quais 3 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina e 1 no Paraná. Muito obrigado. Convidamos o ministro-chefe da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, e o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, Pedro Brito, a assinarem instrumento convocatório de anúncio público de recebimento de pedidos de autorização para a construção e exploração de instalações portuárias. com a palavra a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Queria cumprimentar o Michel Temer, vice-presidente da República, as senhoras e os senhores ministros presentes, cumprimentando o ministro da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, e a ministra Gleici Hoffmann, da Casa Civil, que foram os responsáveis por esse projeto dos portos no Brasil. Queria cumprimentar o senhor Pedro Brito, ex-ministro-chefe da Secretaria de Portos e diretor-geral da ANTAC. Queria cumprimentar o senador Eduardo Braga, líder do governo e relator do projeto. Queria cumprimentar a Cátia Abreu, presidente da CNR, que muito contribuiu com as suas sugestões para esse projeto. Queria cumprimentar os senhores deputados federais aqui presentes, que também deram a sua contribuição, Ariosto Holanda, Arnon Bezerra e José Guimarães. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores empresários do setor portuário, cumprimentar os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Esse é o primeiro anúncio de 50 terminais, como vocês viram, de uso privado, de terminais de uso privado, que nós estamos anunciando após aprovação tanto da lei dos portos quanto da promulgação do decreto. E eu acredito que ele tem um papel muito importante. Serão 11 bilhões de reais de investimento e, ao mesmo tempo, movimentarão 105 milhões de toneladas a mais no sistema portuário brasileiro. Os ministros do governo, eles agiram de uma forma bastante acelerada para garantir que esse projeto tivesse resultados o mais rápido possível, dada a urgência para o Brasil. urgência para o setor agrícola, para o transporte de granéis sólidos, de granéis líquidos na área de combustíveis, de containers. E, como eu disse, ele faz parte de um primeiro passo. É um primeiro passo com uma característica muito positiva. Ele foi célebre, foi rápido. e, ao mesmo tempo, ele abre o caminho por uma grande modernização do sistema portuário brasileiro. É um passo concreto que tem um sentido simbólico. Hoje, nós estamos completando o que a gente chamou quando lançamos o projeto de nova abertura dos portos brasileiros, ao invés de ser as nações amigas, é ao setor privado deste país. Por que isso? Porque nós precisamos de uma estrutura mais robusta no sistema portuário, de maior eficiência. E também nós precisávamos de diminuir, praticamente superar, as reservas de mercado que retardavam o desenvolvimento da economia brasileira. Nós temos certeza que essa nova lei dos portos, executada com celeridade, com eficiência, ouvindo o setor e garantindo um fluxo constante de autorizações, ela não só vai ampliar a concorrência entre os prestadores de serviços portuários, como ela vai aumentar também oportunidades. Ela vai garantir que haja mais oportunidades, mais possibilidades de investimento por aqueles que têm necessidade de ter um terminal que muitas vezes até funciona como um prolongamento do seu empreendimento e também é uma garantia de competitividade da economia brasileira. Nós estamos atacando um dos problemas mais graves que o país tinha na área de infraestrutura logística. É o primeiro passo, mas a gente sabe que uma caminhada, ela tem uma característica, ela começa com o primeiro passo e essa é uma longa caminhada. em busca de um sistema portuário que seja compatível com o nosso país. Vamos assegurar essas medidas todas, sobretudo, aquilo que norteou o espírito da nova lei, maior capacidade de movimentação de carga pelo menor custo possível, a maior movimentação possível, pelo menor custo possível. E é importante perceber que essa é uma parceria real em que o setor público viabiliza as condições menos burocráticas e mais simplificadas para o acesso e para a construção de terminais de uso privados. Essa questão da simplificação é uma coisa muito importante, porque fazer o simples pode parecer fácil, mas talvez seja a coisa mais difícil. Fazer simples é fazer de uma forma que a gente garanta, de um lado, a eficiência, as boas práticas e garanta, ao mesmo tempo, que todos tenham a mesma oportunidade. Ao garantir que todos tenham a mesma oportunidade, nós não estamos dizendo que todos os brasileiros farão um porto, nós estamos dizendo o seguinte, todos os interessados têm agora uma oportunidade. Nós abrimos, então, com esse anúncio, nós abrimos a etapa que a gente diz quem quer construir? Nós temos aqui 50 interessados. Se alguém, além dos 50 interessados, quiser, terá a oportunidade de participar de um processo simplificado de licitação, mas, se não aparecer nenhum interessado em 30 dias, está autorizado o funcionamento do terminal de uso privado. Isso é uma simplificação de processo. Nós temos uma tradição muito forte, burocrática, no país, e nós temos de superá-la em busca de melhores práticas e mais modernas. A lei dos portos, portanto, ela também ratifica a nossa preocupação com a transparência. Nós temos regras claras para orientar a implantação de terminais de uso privado. As áreas utilizáveis são conhecidas, as demandas por essas áreas são públicas e todos os interessados competem em condições de igualdade, cabendo ao Estado brasileiro organizar os arrendamentos e as autorizações de acordo com o interesse público e evitar superposições de interesses e de locais. essa racionalização do processo é algo muito importante para o país e essas autorizações que nós lançamos hoje, elas são complementares aos investimentos privados que também vão ser intensificados nos portos públicos, porque o sistema tem portos públicos com investimentos privados também e terminais de uso privado. O amplo programa de arrendamento portuário terá suas primeiras licitações ainda este ano e vai ampliar ainda mais a concorrência do setor. Eu queria dizer que essa lei é fruto de intensa e profícua negociação política no Congresso. Os senhores deputados e os senhores senadores são os atores junto com o governo federal desse processo de construção que foi melhorando e criando o arcabouço legal que hoje nós estamos nos... no qual nós nos respaldamos para lançar o decreto. Por isso, eu faço questão de aproveitar essa cerimônia para agradecer calorosamente ao presidente do Senado o Senador Renan Calheiros pelo esforço que dedicou à aprovação do projeto e ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves. Ambos foram decisivos nesse processo mediano um conflito do qual emergiu esse projeto que é a Lei dos Portos. Nós todos temos o compromisso de, sem perda de tempos e com a maior presteza, executar esse processo. Cumprimento a ministra-chefe da Casa Civil e o ministro-chefe da Secretaria dos Portos pelo fato de que, prontamente, nós conseguimos já iniciar com esses 50 portos este projeto que é um projeto tão importante. Eu quero dizer que tudo isso se insere num contexto mais amplo, de um projeto estratégico do qual fazem parte várias outras medidas, como a redução do custo da energia, a regulamentação do pré-sal, neste caso, com a destinação de algo que nós consideramos fundamental para o país, que é a destinação dos recursos do pré-sal, a concessão de rodovias e ferrovias e aeroportos que acontecerão nos próximos meses e também as grandes obras do PAC. Eu estou falando isso por um motivo muito simples, porque eu vou usar até uma expressão da nossa bandeira. Lá na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Eu estou falando do progresso, estou falando da parte que é o progresso, que é a construção dessa infraestrutura, mas eu também queria falar da ordem. É fundamental no país que estradas não sejam interrompidas e o meu governo não ficará ficará quieto perante processos de interrupção de rodovias, porque também na nossa bandeira tem a palavra ordem. E ordem significa democracia, mas significa respeito às condições da produção, da circulação e da vida da população brasileira. Então, não tenham dúvidas, o governo não negocia isso, não concordamos com processos que levem a qualquer turbulência nas atividades produtivas e na vida das pessoas. uma coisa são manifestações pacíficas que muito engrandecem o país, outra coisa completamente diferente é acreditar que o país possa viver sem normalidade e estabilidade. Certo tipo de processos são disruptivos da ordem prevalecente e o Brasil precisa de ordem tanto para a democracia quanto para a sua economia quanto para a vida de cada um dos brasileiros e das brasileiras. Por isso, eu retomo e acrescento democracia como uma questão pétrea do nosso país, mas a nossa bandeira expressa também o sentido de que os nossos fundadores republicanos deram ao país que é ordem e progresso. Muito obrigado e um abraço a todos. Está encerrada esta cerimônia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal. Tchau.